A gente vai proibir qualquer, qualquer plantação de qualquer produto, seja milho, fojo, cana ou criação de gado em terra. Sabe que a gente tem que preservar. Rapaz, tô vendo uns cabocinhos aí que ficam comentando os trens, falando assim. Ah, mas não adianta nada, se o agro produzir e não tiver quem compra, e não tiver quem come, você vai produzir pra quem? O companheiro, vem cá, contar um coisinho pra você. Porque, desde que mundo é mundo, tudo que é serviço que tem em cima dessa terra tem que comer. Se não comer, morre. Tá entendendo? Tudo. Rapaz, tem muita coisa que para. As empresas aéreas, se não tiver quem anda mais de avião, elas vai parar, vai quebrar. Vai pagar as contas que gente. Se o cara mandar uma oficina lá pra ele, e não tiver mais cliente, o povo parar de levar o carro lá pra arrumar, o que que vai acontecer? Vai parar, quebra. Entendeu? Acabou de ter uma loja de roupa. Se ninguém comprar dele, o que que acontece? Quebra. Agora, comer? Rapaz. E comer ninguém para não, gente. Mas ninguém nesse mundo faz de comer. Como é que para de comer? Faz de comer, morre. Ou, vocês tentam atacar o agro, tudo quanto é jeito, sabe? É, se não tiver quem compra, não dê a não produzir. Ô companheiro, você tem que arrumar outro jeito, você tem que inovar. E outro, mas não é maior que ninguém não, mas é uma engrenagem. Um depende do outro. Se quebrar um dente, a corrente vai pular, vai parar. Vocês estão entendendo? Só que não adianta. O agronegócio é o alicerce desse país. É a base desse país. Vocês podem ver aí agora. Praticamente tudo está parando. O agronegócio não para. E o agronegócio envolve muita coisa, você está entendendo? Não é só o produtor rural. É o caminhoneiro puxando a comida aí que o povo produz, você está entendendo? Mas não para. Essa engrenagem aí não pode parar. É ela que sustenta. Ela é o pilar mais forte desse Brasil. Vocês podem aceitar que é mais gostoso. Você entendeu? Rapaz, tudo, tudo, tudo come. O ser humano tem que comer para viver. O arrozinho, o feijão, a carninha dele. A bebidinha dele. Da onde que vem? Do agro. Entendeu? O que que as plantas comem? O adubo. A nutrição química. Você entendeu? O adubo foliar. Qual que é a fonte? É as rochas onde tiram os gestos, os calcários. Os adubos. Da onde que está? Na natureza. Da onde está? No agro. Então não adianta você tentar atacar o agro de jeito. Não tem como...